É assim que os ricos programam seus filhos para o sucesso e a riqueza financeira. 8 lições de vida para você. Johan disse, trate a um ser humano como é e ele continuará sendo o que é. Mas, trate-o como pode chegar a ser e ele se tornará o que está chamado a ser. Uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas lutam financeiramente hoje é porque elas foram completamente expostas ao ensino tradicional. Descobri isso ainda jovem, quando eu me mudei para a região rica do Havaí. Eu nunca me senti pobre até ir para uma escola com crianças ricas. Quando eu era menino, meu pai rico costumava dizer que dinheiro é uma ideia. O dinheiro pode ser o que você quiser. Se você disser, nunca serei rico, então há uma boa chance de você nunca ser rico. Se você diz que eu não posso comprá-lo, há uma boa chance de que você realmente não possa. Os ricos preparam seus filhos para um mundo real. Um mundo em que enfrentarão quando terminarem a escola. Os ricos ensinam a seus filhos estas 8 lições para o sucesso financeiro. A diferença entre a escola e a vida é que na escola primeiro eles dão as lições e depois vêm as provas. Enquanto na vida, os testes vêm primeiro e depois as lições. Tradicionalmente, os pais ensinam seus filhos desde cedo que o melhor é ser aplicado na escola e na universidade para obter um grau de estudo que possa obter um emprego seguro e bem remunerado. E infelizmente, as escolas e universidades não ensinam nem superficialmente e muito menos a fundo sobre como o dinheiro realmente funciona. Os ricos, por outro lado, ensinam aos seus filhos estas 8 lições para manter e criar riqueza. Deixe seu like neste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e nos ajude compartilhando este vídeo para mais pessoas que precisam saber dessa informação. Lição 1. A importância da educação financeira. É importante entender como o dinheiro funciona. Parte disso é por meio da educação financeira. Enquanto os pais pobres continuam sendo e educando os filhos financeiramente analfabetos, os ricos ensinam seus filhos a entender que não é preciso ser inteligente para saber como o dinheiro funciona. Essa inteligência financeira é simplesmente o resultado de determinar ou saber para onde está indo o nosso fluxo de dinheiro. É detectar o que gastamos e como gastamos nossa renda. É entender a importância de investir para criar riqueza. Em palavras simples, é o planejamento de nossas finanças. Há pessoas que ganham muito dinheiro, porém se encontram com problemas financeiros no final do mês ou pessoas que, durante seus primeiros anos de vida, têm uma renda tão boa, mas no final de suas vidas se encontram mergulhados na pobreza, e eles não explicam no que todo o dinheiro foi gasto. O que foi dito anteriormente expõe exemplos de falta de inteligência financeira. A chave para treinar o seu cérebro para ver oportunidades e dinheiro é a educação financeira. Lição 2 A diferença entre um ativo e um passivo Uma razão pela qual muitas pessoas estão com problemas financeiros é porque confundem passivos com ativos. Por exemplo, muitas pessoas pensam que sua casa é um ativo, quando na verdade é uma responsabilidade. Uma definição simples de ativo é qualquer coisa que coloque dinheiro no seu bolso. Uma definição simples de passivo é qualquer coisa que tire dinheiro do seu bolso. Lição 3 Trabalhe para aprender e não apenas para ganhar dinheiro Há uma teoria assustadora na gestão de negócios que expressa. Os funcionários trabalham duro o suficiente para não serem demitidos e os proprietários pagam apenas o suficiente para que os funcionários não desistam. Ao invés disso, os ricos ensinam seus filhos a procurar empregos pelo que podem aprender, não pelo que podem ganhar. O mundo está cheio de pessoas talentosas e pobres. Muitas vezes eles são pobres ou estão com dificuldades financeiras ou até mesmo ganham menos do que seriam capazes. Mas não por causa do que sabem, mas por causa do que não sabem. A verdadeira lição é que trabalhar apenas por dinheiro nunca vai torná-lo rico. As pessoas ricas usam sua imaginação e criatividade para aprender a criar modelos de negócios onde fazem o dinheiro trabalhar para elas. Lição 4 Os ricos não trabalham por dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. O dinheiro pode ser feito de duas maneiras, com músculos, trabalho duro ou com o cérebro. Trabalho inteligente Os pobres trocam seu tempo por dinheiro e depois o gastam. Os ricos usam o dinheiro que recebem para criar mais dinheiro. Lição 5 Resolver problemas é a maneira mais rápida de ficar rico. As pessoas vão pagar muito dinheiro para resolver seus problemas. Quanto maior o problema resolver, mais dinheiro as pessoas pagarão. Por exemplo, eu pago à minha governanta um dinheiro decente para manter minha casa limpa. Mas eu pago muito mais dinheiro ao meu médico para me manter saudável e vivo. Porque eu posso viver com uma casa suja, mas eu não posso viver com uma doença. Quanto mais trabalhamos para resolver esses problemas e encontrar soluções para os maiores que encontramos, mais dinheiro ganhamos. Lição 6 A diferença entre dívida boa e dívida ruim Dívidas ruins tornam você pobre, enquanto dívidas boas tornam você rico. Seus pais provavelmente não mencionaram isso para você quando você estava crescendo. É tudo sobre o propósito da dívida. As pessoas pobres fazem empréstimos com o objetivo de gastar o dinheiro em passivos. Eles pedem dinheiro emprestado para comprar um carro novo, para obter um novo telefone, para cobrir as necessidades. Os ricos só pedem emprestado dinheiro para ganhar mais dinheiro. Os bancos e investidores adoram emprestar dinheiro para esses tipos de projetos, desde que possa ser explicado claramente como o seu dinheiro estará seguro e poderá ser pago. É assim que as pessoas ricas constroem arranha-céus. Eles não pagam do próprio bolso o prédio, nem mesmo o terreno. Tudo é emprestado. Lição 7 Dinheiro é conhecimento Porque é o que você sabe, não o que você tem que te deixa rico. O conhecimento de Mark Zuckerberg sobre a tecnologia da internet permitiu que ele construísse o Facebook. Ele também sabe como montar uma equipe e encontrar pessoas mais inteligentes do que ele para tornar o Facebook maior e melhor. O ativo mais importante que temos é a nossa mente. Se estiver bem treinada, poderá criar grandes quantidades de riqueza. Investir nesse ativo significa aumentar sua educação, aprender coisas novas, experimentar novas experiências e gastar tempo aumentando ativamente o seu conhecimento. O melhor de tudo é que hoje, investir em sua mente é um dos poucos ativos que não precisa lhe custar um centavo. Com a variedade de cursos online e palestras gratuitas disponíveis, você pode investir em sua mente todos os dias e se beneficiar dos resultados. Os ricos sabem que se querem que seus filhos sejam ricos, devem primeiro investir em si mesmos antes de começarem a investir em qualquer outra coisa. Esta é uma lição que poucas pessoas parecem entender. Lição 8 Economizar para investir Os ricos ensinam seus filhos que, além de investir em seu aprendizado, economizar também é pagar a si mesmo em primeiro lugar. Economia com o objetivo de investir para criar riqueza que lhe permite iniciar um negócio que gera rendimentos econômicos estáveis e duradouros. Lembre-se, é melhor trabalhar alguns anos tentando criar um ativo do que passar a vida inteira criando para outra pessoa. Como você pode ver, não faltam lições e ensinamentos se você está procurando como ensinar finanças pessoais para crianças. Aliando esse conhecimento e valores a bons hábitos, você pode contribuir para que seus filhos tenham a mentalidade correta para alcançar o sucesso pessoal e financeiro. Deixe seu like, comente o que achou desse vídeo e compartilhe esse conhecimento importante com mais pessoas que precisam saber disso. Te vejo no próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho